Bom, eu fiz jornalismo para trabalhar com esporte, principalmente futebol, eu sempre fui apaixonada, aquela filha que ficava acompanhando o pai nos jogos, que ficava do lado dele assistindo, nunca tive problema de ir empelada com amigo, empelada com namorado, nunca fui dessas, porque eu sempre gostei. E é uma coisa que apaixona, né? Assim que eu saí da faculdade eu consegui trabalhar num site, num jornal, e hoje estou na TV, sou apaixonada, adoro ir para os jogos, ver a torcida, aquilo que me emociona muito. Hoje em dia eu digo que nem tem como torcer para um time, porque a gente sempre torce para ser um bom jogo, para fazer uma grande matéria. É uma coisa assim, sou apaixonada, não me vejo fazendo outra coisa, gosto de estar ali no meio do estádio, gosto de perder meus domingos indo para o estádio, não acho que é perder, e acho que é um hobby, eu sempre vou assim trabalhar feliz, estou indo para o jogo, não estou indo trabalhar. E sou apaixonada.